A gente vai agora para os Estados Unidos diretamente ver a entrada de Joe Biden e Kamala Harris que fazem a primeira aparição desde o discurso de reconhecimento da derrota. Os dois estão juntos, nesse momento, em um cemitério na Virgínia, nos Estados Unidos, em um evento que marca o feriado nacional do Dia dos Veteranos de Guerra, o que é bastante importante. Joe Biden participou da guerra, é um veterano de guerra. O cemitério militar onde eles estão, que fica em Arlington, é um dos mais tradicionais do país. Não há previsão que a vice-presidente faça um discurso hoje a Kamala Harris. A expectativa é de que ela deposite uma coroa de flores no chamado túmulo do soldado desconhecido, que representa os militares americanos que morreram em combate. Aí o hino dos Estados Unidos sendo tocado. Kamala Doug, a esposa de Biden, Jill, também estão presentes. A gente vê na imagem agora o hino nacional americano. E tem expectativa que a gente dê a informação mais cedo com o Pedro Teixeira diretamente dos Estados Unidos de Joe Biden receber amanhã Donald Trump na sala oval da Casa Branca para começar o processo de transição de governo. Então imagens que a gente vê ao vivo da participação no primeiro evento, desde a derrota de Kamala Harris na disputa à presidência dos Estados Unidos. Se algum deles falar com a imprensa, a gente entra ao vivo aqui no bastidor de CNN.